Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento do Altam Gui-Barroso foram debatidos numa conferência que se realizou a 13 de fevereiro no Salão Nobre da Câmara Municipal de Boticas, onde marcaram presença cerca de uma centena de pessoas. Esta conferência, que foi organizada pela Comunidade Intermunicipal do Altam Gui-Barroso, visou dar a conhecer à sociedade civil a aplicação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento no sentido de melhorar a sua perceção e incentivar mais cidadãos e empresas a recorrerem aos Fundos Europeus já no próximo Programa Operacional 2030. Hoje reuni o Conselho Estratégico, foi a primeira reunião em 2023, com certeza irá ter outras reuniões, como eu referi, mais temáticas, de forma que se consiga otimizar, tornar mais eficiente, e o objetivo é que seja mais eficaz, o desenvolvimento territorial. É um momento importante porque estamos no fecho de um quadro comunitário de apoio, no início de um novo quadro comunitário de apoio, e é importante mostrarmos o que é que foi feito dentro do Norte 2020, sendo certo que temos a ambição de termos mais no 2030 e com maior especialização nas temáticas mais relevantes para o território. Portanto, é um momento importante, com grande parte dos atores do próprio território presentes nesta reunião, porque toda esta questão dos fundos europeus é relevante para alavancar investimento, mas também é importante que todo o território esteja envolvido, não apenas do setor público, e penso que daqui saem boas ideias, e também um prestado de contas em relação ao 2020. A CIM do Altame Guibarroso tem feito um percurso interessante, a CIM em termos de população é a CIM mais pequena, aliás nos dados que foram apresentados, mas o ser mais pequena em termos de população não significa que se resigne, que baixe os braços, e tem feito um trabalho muito interessante e tem conseguido identificar alguns elementos estratégicos, como por exemplo a água, ligado ao termalismo, o granito, a questão da paisagem natural e a sua ligação ao turismo, tem feito muito esse, iniciado esse percurso, e esse percurso vai dando resultados nos próximos anos, e o futuro será naturalmente muito auspicioso aqui para a CIM do Altame Guibarroso. Esta reunião, que contou com a presença dos seis autarcas da região, serviu também para a apresentação daquela que foi a execução de Portugal 2020, bem como alguns dos projetos mais relevantes de entidades públicas e privadas. É uma preocupação diária que nós temos e por isso acabamos mais desassossegados, porque como se viu, conseguimos captar o que é mais público, os municípios, e falta esta capacidade ao nosso tecido empresarial de conseguir ir aos programas temáticos e também alocar algumas verbas. Há aqui alguns entraves, e permita-me, porque não podia deixar também esta oportunidade de o fazer, no âmbito das competências que a CIM tem, eu falei nas florestas e já não falo das outras, mas veja-se que fizeram esta subdivisão, também por Nutos 3, e o nosso comandante subregional hoje não está presente, porque não, provavelmente o senhor, o regional, o comandante regional não lhe deu autorização para vir. Esta é das minhas preocupações, que eu disse que isto é uma reunião, isto é um conselho estratégico, onde a proteção civil, as florestas são importantíssimas e esse representante não está aqui porque o senhor do Porto não lhe dá autorização para vir. O que nós quisemos hoje com este conselho estratégico da CIM foi sobretudo que todos os atores que representam o ecossistema desta subregião, em todas as dimensões, nos serviços concentrados, no setor social, nas autarquias, enfim, nas misericórdias, para que tivéssemos noção daquilo que foram os recursos europeus de coesão, com destino de coesão que vieram para o território, independentemente daquilo que são a sua arrumenção em termos de programas. Claro, naturalmente, com um olhar muito mais atento ao P.O. Regional, que é aquele que tem uma vocação de correção das assimetrias regionais, e naturalmente o que se percebeu, enfim, daquilo que são os dados agregados a nível nacional, é que os territórios e territórios como são do Alto Tâmico e Barroso, quando têm que concorrer em programas temáticos do âmbito regional, têm menos capacidade e menos perspetivas de vencê-los, seja pela dimensão, seja pela questão da especificidade das empresas, seja pela própria capacitação das empresas e dos demais atores desse ecossistema, e portanto muitos dos fundos que são concentrados para o território são via de P.O. Regional. E aquilo que verificamos é que o território tem tantas particularidades tão diferenciadas que objetivamente é procurado por tanta gente. Falando, por exemplo, só de Montalegre, no fim de semana, logo após a Feira de Fumeiro, nós tivemos fins de semana notáveis com o território cheio de visitantes em todo o território e portanto isso é fruto também desta visibilidade que é dada e que vai permitir no futuro com este novo quadro comunitário ter uma visão muito mais integrada destes territórios que têm produtos que são semelhantes, mas ao mesmo tempo são tão diferentes e que podem atrair as pessoas. Sim, eu penso que o turismo continua a ser um dos fatores que tem um potencial enorme no sentido de desenvolver toda a nossa região. Os nossos conselhos hoje somos considerados um território de bem-estar, não é por acaso, somos cada vez mais procurados porque temos excelentes produtos endógenos que também e também pelo estómago se conquistam as pessoas, já não há dois, e portanto penso que este tipo de encontros são importantes para que possam ser refletidos por toda esta comunidade no sentido de as mesmas pessoas darem contributos para que nós, Presidente de Câmara, que todos os dias estamos num trabalho que é persistente, mas também resiliente no sentido de continuarmos a capacitar as nossas pessoas, as nossas empresas, para que elas continuem a acreditar que é possível e é importante viver no nosso território. Nós sabemos perfeitamente e gostaríamos de ver reduzidas essas assimetrias que ainda existem, infelizmente, nas diversas cimes do país. De facto, a nossa representatividade em termos de população é menor que as demais e, portanto, pode efetivamente ter aí o peso, mas que efetivamente não devemos pensar só no facto de termos menos população. Somos uma cime pequena, mas gostaríamos que efetivamente fôssemos tratados de igual forma. Porquê? Porque continuar as coisas conforme têm vindo a ser tratadas, naturalmente, o que é que nós constatamos? Constatamos que os benefícios continuam a ir sempre para as mesmas cimes e, efetivamente, nós continuamos a ficar muito atrás. Se já estamos atrás, vamos continuar mais atrás ainda. De facto, esperemos que haja um sentimento profundo em relação a agentes que vivem, portanto, em todo aqui o Alto Tâmega e Barroso e que, efetivamente, nós possamos proceder ao investimento quando nós achamos que é necessário. A estratégia 2030 do próximo quadro comunitário de apoio vai agora ser desenvolvido pelo CIM e pelos seis autarcas dos municípios do Alto Tâmega e Barroso. Legenda Adriana Zanotto